Olá pessoal, boa tarde. Apedida a Marrano Guerreiro, cá estou, para também ajudar nos mini concertos. Isto está difícil e muito complicado. As pessoas têm memória curta e esquecem-se que o Virgem ainda anda por aí. Mas para alegrar a festa, eu sempre tive o sonho do acordeon e como duas sem três, estou a pensar em mostrar a minha habilidade agora depois de uma incertidade, é que eu comecei a aprender as primeiras notas musicais. E vou indo caminhando, pouco a pouco, no que é tarde para aprender. Peço que no fim isto vai ficar tudo bem. Ora bem, vou mostrar os meus dotes. Acho que gostem. Ah, vai haver falhas, isso vai, de certeza absoluta. Mas vai ficar tudo bem. Obrigado. E aí Amém. 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 Amém.